oi galera beleza aqui é o felipe com mais um vídeo de skybox e bom galera eu vou trocar aqui no retecark eu compro aqueles mods de pvp aqui comigo então ai esse vídeo vai ser melhor e não só isso eu compro centers para quem se perca qual centers que eu compro santo é o mesmo que a nossa série de felipe é o mesmo pra ter que se arbaixar tá mas seja de rolação vamos lá vamos começar a conquistar o escrapaceiro oi 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 c sa vai pegando c o cu que o maquinto oi que op oi 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 m Bom, entrei em outra Pra que que não viu Saiu o vídeo de exprimir um sem canal cá Só conferirem Bom, vamos lá Já futeu Tem que me salvar, porra Bom, comprei um kit, senhor Por favor, pegar o explosivo Vamos lá 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 O que é isso? 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 O que é isso?